Vamos passar agora para o assunto, um dos principais assuntos do dia. Senador Marcos Duval é ouvido pela Polícia Federal, muda a versão mais uma vez e afirma que Jair Bolsonaro não mostrou contrariedade ao saber do plano golpista proposto pelo ex-deputado Daniel Silveira. Leandro Aislan tem os detalhes. O senador Marcos Duval prestou depoimento nesta quinta-feira à Polícia Federal para esclarecer um suposto plano do ex-deputado Daniel Silveira que consistia em gravar secretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No encontro que ocorreu no fim do ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro também estaria presente. Após prestar esclarecimentos à Polícia Federal, o senador afirmou que no encontro Bolsonaro ouviu todo o plano em silêncio e disse ao fim que aguardava a resposta de Duval. A única coisa que o presidente disse que está aqui, está até aí como testemunha, na hora que eu disse o seguinte, olha, eu não vou dar a resposta agora, eu vou pensar sobre isso porque eu já estava pensando que eu precisava reportar isso ao ministro Alexandre. E disse, olha, me dá uns dois dias para eu dar a resposta. E aí ele falou, tá bom, nós aguardamos. Antes, em uma live durante a madrugada, Marcos Duval havia afirmado que Jair Bolsonaro tentou coagí-lo. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. A tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele, só para vocês terem ideia. Aí, ao longo do dia, o senador deu diferentes versões para o encontro entre ele, Bolsonaro e Daniel Silveira. Na primeira versão, disse, por exemplo, que a reunião aconteceu no Palácio do Alvorada. Depois, na Granja do Torto. E mais tarde, voltou atrás e reafirmou que foi no Palácio do Alvorada. Proposta de Daniel Silveira previa que Marcos Duval usasse uma escuta para gravar Alexandre de Moraes. Segundo ele, o Gabinete de Segurança Institucional, ligado à presidência, e a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, dariam suporte à espionagem. A proposta não partiu dele, não. Partiu do Daniel. O Daniel é que estava conduzindo a reunião e, repetindo, o meu entendimento ficou claro do tipo, presidente, se eu conseguir um senador para gravar, você topa? Como se fosse isso. Não foi dito isso. Mas deu para entender que seria isso. Mais tarde, Marcos Duval voltou atrás mais uma vez e negou qualquer participação da ABIN e do GSI na tentativa de golpe. Aí, uma troca de mensagens entre Daniel Silveira e Marcos Duval traz alguns detalhes do que seria o plano golpista. Na conversa, o ex-deputado, que voltou a ser preso, afirmou que a ideia ficaria restrita a cinco pessoas. Em um dos trechos, Daniel Silveira escreve, sem citar nomes, o seguinte, abre aspas, se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil. Fecha aspas. 01, apelido do senador Flávio Bolsonaro. Em um outro trecho, Daniel Silveira afirma que todos seriam levados às posições que devem estar e que Marcos Duval seria marcado como um herói. No plenário do Senado, o filho de Bolsonaro confirmou o encontro entre o presidente, o senador e Daniel Silveira, mas negou qualquer tipo de crime. A situação que foi narrada não configurou nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que, dia 31 de dezembro, o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Essa aqui não é a primeira polêmica envolvendo o senador Marcos Duval, não. No ano passado, ele chegou a dizer que recebeu 50 milhões de reais em emendas do orçamento secreto para apoiar Rodrigo Pacheco na disputa à presidência do Senado em 2021. E aí, pouco depois, voltou atrás, negou o fato e afirmou ter sido mal interpretado. Bom, só corrigindo aqui o Flávio, o pai dele não abandonou a presidência no dia 31, abandonou no dia 30. Ele não foi até o fim do mandato. Se pirulitou do Brasil antes.